Encontro com o Esporte, oferecimento Decorbeline Mármores e Granitos e Troller Contabilidade e Acessoria Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um Encontro com o Esporte para mais uma semana repleta de muitos assuntos, bate-papo sobre tudo o que está acontecendo no esporte aqui na nossa região E hoje, sempre na sua companhia, é claro, e hoje na companhia de um ilustre campeão Guto Campos, campeão pan-americano de canoagem em 2007 no PAN do Rio de Janeiro Seja muito bem-vindo, Guto Obrigado, obrigado pelo convite Não foi o único título, teve outras taças por aí, mas o PAN foi o mais significativo, não é mesmo? É, o PAN em 2007 foi o segundo, eu ganhei em 2003, que foi a grande quebra do Tabu, que foi a primeira medalha da história e tal E no PAN foi a segunda Vá vir a terceira medalha por aí? Olha, o pessoal já está no PAN, né? A equipe já foi para lá, em Guadalajara A gente espera que eles tragam medalhas de ouro E de repente, daqui cinco anos, daqui quatro anos, no próximo, quem sabe? Pois é, por que o Guto não está hoje, lá em Guadalajara? Olha, eu terminei em 2007, depois do PAN, ainda fui para o Mundial, fiquei top 10 do mundo E a partir dali, a gente perdeu muito apoio, né? Quando acaba um campeonato, vamos dizer assim, uns jogos pan-americanos, uma olimpíada, os apoios somem E eu já estava também numa fase, precisava trabalhar e a idade vem pegando e tal E eu resolvi começar a trabalhar, estava em São Paulo, procurei emprego e trabalhando oito horas por dia é complicado treinar alto nível, né? Pois é, mas sem dúvida a falta de apoio até para que o atleta se dedique apenas ao esporte, não tenha que ter a preocupação com o trabalho É hoje o principal ponto, a principal freada para um atleta, campeão como você, dizer, chegar um momento e dizer, não posso mais? É, eu acho que para todos, para a grande maioria, são poucos que conseguem se manter do esporte Vamos dizer assim, fazer um pé de meia bom, porque assim, o esporte, conforme vai passando a idade, isso vai chegando ao fim Você consegue ver o fim chegando, ao contrário de uma profissão, um trabalho, que você pode estar, quanto mais idade, mais experiência e mais salário Entendeu? É complicado essa ponte Então se você não faz um pé de meia em um tempo curto, uma hora você começa a trabalhar do zero, como aconteceu comigo, eu estava com 28 anos Com currículo, competindo com, entendeu? Com pessoas com 10 anos de experiência Então foi bem difícil conseguir emprego, foi complicado, mas hoje eu estou conseguindo trabalhar e treinar, depois de alguns anos, né? Então eu quero retomar aí, vamos ver o que eu consigo fazer É complicado, né Gasparotto, essa escolha aí, chegar um momento e dizer, olha, parar com o meu sonho de esporte, de atleta Eu preciso começar a trabalhar para sobreviver, porque não se dá, como ele mesmo disse, viver apenas o esporte aqui no nosso país, né? É, como o Guto salientou, né? Talvez com essa experiência que ele adquiriu nesse tempo todo aí, dentro da canoagem Mas agora trabalhando, ele possa usar essa experiência de uma forma que ele consiga resultados positivos Já que ele tem ainda a ideia de participar de competições de alto nível, né? Pois é, mas Guto, como é que você começou com a canoagem? Quando é que foi isso? Como é que foi essa história? Eu tinha 13 anos, eu sempre fui do esporte Eu desde pequenininho fiz natação, joguei tênis, eu morava em São Paulo, do lado do Clube Pinheiros E lá no Clube Pinheiros, o esporte levado a sério, né? Então eu tive essa cultura, desde criança, de treinar, eu ia cedo para a piscina, depois ia para a escola Mas cansei de contar azulejo embaixo da piscina, né? E eu tinha a USP perto de casa também, onde tem a raia olímpica da USP E comecei brincando de andar de caiaque, era legal virar, pulava na água, coisa assim, de brincadeira E aí comecei a viajar, competir nos regionais e tal, e comecei a gostar Mas você é formado em hotelaria, não é mesmo, Guto? Turismo Turismo? É Mas não resolveu seguir por esse caminho? Eu trabalhei uma época em São Paulo, numa grande agência de turismo Porém, não sei, acho que a vida me levou mais para essa área administrativa Hoje eu estou na consultora Giovanella, na área administrativa Não sei, acho que eu me vejo mais, eu consigo ter uma projeção maior, assim, de um futuro melhor, de repente, né? Crescer na profissão Turismo também tem, mas aqui na região também teria um trabalho muito legal a ser feito Acho que está engatinhando ainda, tem muita coisa para fazer Eu gosto, eu gosto do turismo, gosto da área administrativa também, gosto do esporte Acho que se eu puder um dia unir tudo, né? Vai ser de bom, vai ser bem-vindo Perfeito Bom, o Guto nos dizia aqui nos bastidores que ele gosta de esporte, mas futebol não é muito com ele Já o Gasparotto está bastante inteirado sobre o futebol, né? E nós temos o nosso Lajadense hoje, não é mesmo, Gasparotto? É, hoje o Lajadense entra em campo para defender a liderança, né? Porque tem 20 pontos e o Juventude é o adversário O Juventude que ontem tropeçou na Série D, está fora E agora vai vir com uma equipe, provavelmente a equipe B Com alguns reforços lá de jogadores que acabaram não atuando ontem naquele compromisso E vem aqui alagiado, né? Hoje às 20 horas no estádio Florestal tentando surpreender o Alve Azul Só que o Benhur está bem encaminhado aí com a equipe, Rodrigo E eu acho que vamos ter mais uma vitória e é importante a presença hoje do torcedor Torcedor que tem sido fundamental aí nos jogos do Alve Azul E hoje deve chegar em grande número, até porque a diretoria já fez os preços especiais aí Para que a gente tenha um grande público É, preços a R$ 5,00 a arquibancada inferior, R$ 10,00 a arquibancada superior E R$ 15,00 as cadeiras Jogo, então, às 20 horas ali no estádio do Florestal, né? Juventude que caiu fora da Série D deve estar com uma oral lá embaixo Jogadores cansados, vai vir como o Gasparotto diz, com um time misto, talvez Até mesmo um time B, né? Então é um momento para o Lajadense vencer e assumir de vez essa liderança aí Ele está com 20 pontos, o Caxias é o segundo com 19, Santo Ângelo tem 16 Passa o fundo 15, o Juventude com 10, metade dos pontos O Nova Prata 7 e o Esportivo 4 E como é que foi a garotada do Lajadense, Gasparotto? Olha, Rodrigo, jogo assim no primeiro tempo tivemos um jogo meio equilibrado Mas aos poucos o Nico foi orientando a gurizada e chegamos à primeira vitória Diante do torcedor, um público bem interessante, presente ali no jogo de sexta-feira E que teve o apoio da equipe titular, que estava sentado lá nas equipancadas Prestigiando a gurizada Vencemos por 3 a 0 O primeiro gol saiu dos pés do Igor De oportunismo na entrada da área, a bola sobrou para ele Ele tocou no fundo das redes, com a bola entrando bem no cantinho do goleiro adversário Segundo tempo, bola alçada para dentro da área O centroavante Tiago, demonstrando oportunismo Foi lá, cabeceou e decretou o 2 a 0 E o terceiro gol, Rodrigo Um gol muito bonito Um gol assim daqueles que as pessoas aplaudiram que estiveram presentes lá O garoto Fernando, que ainda é do ano de 95 Driblou dois adversários, dois dribles sensacionais E o goleiro estava meio adiantado Ele tocou por cobertura daqueles golaços 3 a 0, primeira vitória 5 pontos na tabela E o próximo compromisso agora diante do Caxias no dia 4 Também no Estádio Florestal Também no Estádio Florestal Perfeito, então fica aí os nossos parabéns aos nossos garotos do nosso Alve Azul Guto, você é paulista E como é que veio parar aqui no estado, aqui no Rio Grande do Sul Hoje fixado em Lajado? Pela canoagem Nós tínhamos um grupo de 4 atletas Fizemos projetos de patrocínio para vários lugares E a Univats aceitou o nosso projeto Isso era para o PAN de 2003 Então nós viemos, a equipe Fortalecemos a canoagem aqui na região também Trouxemos grandes resultados Que foi essa medalha de ouro dos Jogos Panamericanos 2003 E acabei ficando porque eu conheci uma gata Me casei com ela e estou até hoje aqui por causa dela Pô, o amor é lindo, né Gasparoto? O amor é lindo Tu também, né? Tu te apaixonou e ficou por aqui, né Gasparoto? Não, eu sou daqui Minha terra natal é Lajado Eu sou cidadão Lajadense Então os teus amores sempre foram por aqui mesmo É, quase todos Ah, perfeito Olha, nosso garanhão Mas falando sério agora Gasparoto, eu também te participaste de uma confraternização Lá no nosso nacional, né? De Forquetim esse final de semana, não é mesmo? Rodrigo, olha, estive presente lá E na entrada já lá da Praça Esportiva Lá na sede campestre Já deu pra ver assim o tamanho do trabalho Que está sendo realizado lá Um pórtico com as mesmas, assim, tradições germânicas Lá onde que tu sabe que lá em Forquetim Os prédios todos eles são dessa forma, no estilo germânico E o nacional de Forquetim, então Na sua entrada, um pórtico muito bonito Que o telespectador está conferindo aí nas imagens E aconteceu lá, então, na sexta-feira O tradicional jantar entre os associados do nacional de Forquetim E amigos das outras entidades da região Novamente, sendo um grande sucesso Foram servidos cerca de 600 jantas Onde predominou a alegria no ambiente Na ocasião, esteve presente o prefeito de Forquetim Valdemar Richter E as soberanas do município Deve-se ressaltar o empenho dos organizadores A disposição dos colaboradores Na cozinha, os churrasqueiros, na portaria E responsáveis pelas bebidas Para que mais uma vez esse evento Tivesse o sucesso das edições anteriores No final, o brinde de 5 mil foi dividido Entre Nardi Blonker Henrique Alberto Becker E Dulce Mar Valérios Que estava representando o nosso amigo Felipe lá da Quinta Roda Os ganhadores doaram 500 reais do prêmio Para ajudar nos custos Da construção do novo pórtico da entidade O presidente do nacional de Forquetim Darcy Polis E o diretor Alessio Fel O El Loco Posaram junto com os vencedores da premiação E se disseram muito satisfeitos Com a repercussão do evento Que bom, que bom Isso aí fica Nossos parabéns também lá para o pessoal Lá de Forquetim Com essa iniciativa Mas Gasparotto Conquistou mais algum coração por lá Ou foi só... Olha Rodrigues Vai saber, né Que nem diz meu amigo Darcy Vai saber Mas Guto Sem dúvida Você entrou no coração De muitos fãs Muitos torcedores Aqui da região Naquela época do PAN Hoje você Mais na questão do escritório Sente falta disso Desse contato com a torcida? Eu vou dizer assim Eu diminuí muito o ritmo Mas eu continuo Eu venho competindo Até competir com o Márcio Dois fins de semana atrás Em Santa Tereza Fomos segundos Então tem Eu nunca parei assim Eu não troquei Não mudei de página Entendeu Eu continuo lá na Austrália Dois anos eu competi Muitas provas Provas no mar Em Rio De coisas diferentes Que eu não costumava competir aqui Então eu não senti assim Bruscamente uma virada Eu acho que eu precisava também Estar trabalhando Acho que é uma experiência nova Já venho há alguns anos Trabalhando em escritório Acho que é o rumo Que a vida leva Todo mundo tem o que fazer E eu não serei diferente Que bom né Gasparotto Porque a gente ainda Fica na expectativa De que vamos Nossa canoagem aqui Não tenha parado De vez O Guto falando Acho que a gente pode Ficar na expectativa Quem sabe A gente vê muitos títulos Quem sabe até mesmo Com o Guto Campos Aqui para a nossa canoagem Aqui na região Mas Guto E quando você vê A questão Por exemplo Se fala em Copa do Mundo Olimpíadas Falando em Verbas para a construção De muitos estádios Alguns que na minha opinião Vão ser elefantes brancos Construção de aeroportos Enfim E não se vê O apoio A verba Para uma disputa De modalidades Como a canoagem Como é que um desportista Vê essa situação A minha opinião O buraco é mais embaixo Eu acho que Isso vem Lá de cima O problema é Cortar o mal pela raiz Isso demora Décadas Para acontecer Se todos quiserem Se unirem Ter forças Para mudar isso Então acho que É um problema Muito grande no Brasil Acho que o exemplo Que a Inglaterra Está dando De conseguir construir Entregar A Olimpíada Abaixo do orçamento Não sei se Outro país Consegue fazer Então acho que O problema Vem lá de cima E se Deus quiser A esperança A gente sempre tem Que vai se arrumar Mas se cada um Fizer um pouquinho A nossa parte A gente está fazendo A parte do esporte Aqui na região Que é uma coisa pequena Eu pretendo fazer Fortalecer também A agulizada daqui Para o esporte Continuar crescendo Com um pouquinho A cada canto A gente se une E faz tudo Ficar forte Bem, perfeito Guto, a gente agradece Sua presença A gente deseja Boa sorte Que você não desista Desse seu sonho Acho que esse sonho Pode ter continuidade Vai ser ótimo Aqui para nós Para os torcedores E aqui para a região também Você toma um fruquito Agora no intervalo E a gente vai chamar Então o Marcos Kaiser Para o segundo bloco Vai ser o nosso entrevistado Que é o presidente Da associação E canoagem E ecologia Lá de Estrela Até daqui a pouco